Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E bem, meus amigos, vamos falar de um tema que tem sido muito comentado aqui no meu canal nos últimos dias, nas últimas semanas, no último mês, na verdade, né? Que é a respeito de Sparrow Pass, Jack Pass e claro, Activision Xbox fizeram a Sony se movimentar e por isso a gigante nipônica do mundo dos games, nipo-americana, ela resolveu fazer o seu próprio Game Pass, ela resolveu fazer o seu próprio serviço de jogos grátis, fazendo algo que era, de certa forma, contra o seu próprio negócio na geração passada? Bem, vamos comentar a respeito, pois muita gente vem aqui nos comentários, quando a gente faz um vídeo sobre o Sparrow Pass, quando a gente faz um vídeo sobre a PS Plus, dizendo, a Sony tem que correr, porque a Xbox vai dominar, a Sony tem que morrer, porque a pirataria vai dominar. Eu vou dar a minha opinião, eu vou trazer alguns fatos e, claro, vamos trazer notícias que comprovam que talvez isso aí não seja totalmente verdade. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito desse tema, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, eu tenho recebido muito esses comentários, eu acredito que muitos são ali do lado, realmente, de usuários de Playstation e muitos da galera da guerra de consoles, né? Onde muitos estão dizendo, ah, a Sony finalmente se movimentou, o Spartacus, ele vai chegar por causa disso, porque a Sony tá com medo. E bem, vamos falar, porque um dos argumentos é que a Sony tá lançando ou vai lançar o Spartacus por causa do Jack Pass, por causa da pirataria. Pra quem não sabe, a pirataria no PS4, ela chegou agora na geração 9.00, né? Na atualização 9.00. E ela libera não só todos os jogos do PS4, praticamente, como também ela libera alguns jogos da retro. E ela ainda faz mais, ela está conseguindo liberar jogos que ainda não foram nem lançados, pelo menos em pedaços, né? No caso do Horizon Forbidden West, parece que liberou o jogo todo, porém meio que quebrado, sem estar polido ainda. E no caso do Elden Ring, liberou uma parte gigantesca do game também, quase que o conteúdo completo. E aí eles disseram isso, que a Sony tá fazendo isso pra combater a pirataria. Mas vamos lembrar, o exploit da versão 9.00 surgiu somente em dezembro. E a gente já escuta rumores desse Game Pass desde 2020. Jim Ryan, no lançamento do PS5, falou a respeito do tema. Quando ele foi perguntado se a PS Plus Collection seria a resposta ao Game Pass, ele falou que não. E ao ser perguntado sobre qual seria a resposta então, ele pegou e falou que estavam trabalhando nisso, mas que ainda não podia se falar. Então a gente tá falando que em 2020, o Spartacus já estava sendo desenvolvido. Seja em pré ou pós-produção. Mas ambas as partes são partes demoradas, viu meus amigos? Alguns jogos, por exemplo, ficam até em dois anos em pré-produção. Imagina um serviço que vai englobar, não centenas, mas talvez dezenas de centenas. Pode ser que o próprio Spartacus tenha quase mil jogos, ou mais de mil jogos. Imagina isso daí. E aí a gente entra nessa parte. Por quê? O exploit surgiu somente em dezembro, com a atualização 9.00. Então naquela época, pirataria no PS4 era algo que não era imaginado ainda. A última pirataria que existia no PS4 era antiga, e o cara conseguia jogar somente jogos antigos pirateados no PS4. Correto? Correto. Vale lembrar também que em junho, mais ou menos, o David Jeff, ex-diretor e criador de God of War, falou também sobre o Spartacus. E o próprio Spartacus foi anunciado meio que na mesma época da pirataria do PS4. O próprio Jason Scheider, ele veio a público e falou, ah, a Sony tá fazendo um negócio aí, pá pá pá, explicou basicamente tudo, trouxe as features do serviço. Mostrando que não existe nenhuma correlação com o Spartacus. Não existe nenhuma correlação entre pirataria e Spartacus. São coisas totalmente diferentes. Até porque a pessoa que utiliza a pirataria e sem querer condená-lo, sem querer criticá-lo, sem querer aqui fazer juízo de valores, é uma pessoa que talvez não fosse utilizar o Spartacus em alguns lugares. Pois o Spartacus não é que vai ser um serviço hiper baratinho, não. Vai ser um serviço que também vai custar um tanto aí, igual ao Game Pass, ele custa um tanto aí. Mas ao mesmo tempo, a gente vê comentários do estilo, a Sony tá criando a sua plataforma de jogos free por causa da Activision Blizzard. Porque a Microsoft, ela comprou a Activision Blizzard. E aí, né, irmão? A Sony tá correndo atrás. E bem, é certo também que da mesma forma que o Spartacus não foi desenvolvido do dia pra noite, não vazou do dia pra noite, que foi mais de ano de produção, desenvolvimento e tudo mais, essa compra, ela vem se arrastando por algum tempo. Porém, foi vazado pela própria Bloomberg, que não era nem a primeira vez que a Microsoft tentava comprar a Activision Blizzard. Que anteriormente foram, não uma, não duas, mas três negativas da Activision Blizzard a se vender a Microsoft. Que o primeiro plano da Activision e do seu CEO, o Bob Kotick, Bob Kotick era de se vender para a Disney e para a Apple. Ele tentou se vender para essas duas gigantes do indeternimento. Porém, não havia interesse e inclusive aquelas polêmicas catastróficas lá, aqueles vazamentos sobre assédio, cultura do assédio dentro da Activision, foi um grande diferencial na hora de se vender. Pois muitas empresas não quiseram isso, fez até que o valor caísse, baixasse em relação ao que eles poderiam ter cobrado, pedido. Tiveram que basicamente cobrar a tabela FIP, saca? Quando tu vai vender um carro, tu tem a opção de vender tabela FIP, abaixo do valor da tabela FIP ou acima da tabela FIP, caso o carro seja muito valorizado. E eles tiveram que vender ali na tabela FIP, por quê? Porque a procura estava baixa. Mas a Microsoft, ela resolveu encarar isso tudo. Então, por mais que isso daí tenha se arrastado durante meses, a Sony podia saber disso, não vejo também como algo para combater a Activision. Até porque a Sony, ela tem que focar nela. Ela tem que parar de pensar na Microsoft, tem que parar de pensar na metendo. Tem que fazer o dela e pronto. Foi assim que a Sony cresceu. Foi assim que a Sony conseguiu se tá bem. Foi assim que a Sony ganhou aquela geração logo de cara que ela chegou como estreante, que foi a geração do PlayStation, metendo a pá no Nintendo 64, que a gente sabe muito bem, por mais que o 64 fosse um baita no console, o PlayStation ganhou aquela geração. Entende? É irreal vocês pensarem que a Sony ficou aí dois, três anos produzindo serviço somente para atacar a fusão Activision Blizzard. Isso aí não aconteceu, meus amigos. Ah, cara, qual que é a resposta da Sony, então, para a Activision Blizzard? Caras, nem a Sony deve saber disso, muito menos eu devo saber. A reação, creio eu, que deveria ser o quê? Fazer o que ela tem feito bem e melhorar práticas que são anticonsumidor. Fazendo um serviço com o Spartacus, ela já melhora uns 60% dessas práticas. Aí, outros 40% ela vai ter que ir resolvendo ao longo dos anos. Fazendo o que ela tem feito, o que eu quero dizer com isso? Produzindo consoles bons, que são, sim, PS5, PS4, PS3 no início foi complicado, mas aí ele ainda era bom no seu final de vida. Produzindo consoles bons, criando exclusivos de peso e fomentando a comunidade na PSN. Sim, senhor, na PlayStation Network, que hoje, comparado à geração do PS3, é um serviço totalmente diferente, não tem nem como comparar, parece que é água e vinho a diferença entre os dois. Quem esteve lá no PS3, quem esteve lá, ó, novitinha e tudo mais, sabe o quão ruim era a PSN naquele momento. Ah, mas não era cobrada, ok. Só porque é de graça, tem que ser ruim daquele jeito? Porra, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a Sony tem que continuar fazendo isso. Os exclusivos são, sim, algo diferencial. E em qualquer plataforma. Eu, por exemplo, estou aí mais agarrado do que nunca no meu Switch. o Switch, parei de jogar o Uncharted Among Thieves, sabe por causa de quê? Por causa do Pokémon. E onde que eu vou jogar Pokémon de forma oficial, sem ser pirateiro, sem ser no Switch? Somente no Switch. Entende isso? Isso é o peso dos exclusivos. Nos últimos anos, eu só tenho jogado no meu Switch jogos exclusivos. Então, se não houvesse exclusivos, eu nem teria Switch. Pode-se dizer isso. A mesma coisa, digo, do PS4. A mesma coisa, digo, do Xbox. E qualquer outro console. A Sony tem que focar nisso. Falar que o Spartacus, falar que o serviço de jogos grátis, é uma resposta à pirataria somente, que surgiu somente em dezembro. E uma resposta à compra da Activision, que aconteceu somente agora em janeiro, chega a ser uma piada de mau gosto, e também chega a desvalorizar todo o resto que a PlayStation faz. Eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico a muitas coisas da PlayStation, como eu sou crítico a todas as outras asções, também das outras plataformas. Critico a Nintendo pelos seus preços, critico a Nintendo pelos descados com o consumidor brasileiro, critico a Nintendo pelo abuso em relação à sua propriedade intelectual, critico a Xbox pela falta de apreço para com as IPs que ela conseguiu fomentar aí durante os anos 2000, critico a Xbox pela falta de produção de jogos de peso, critico pela falta de controle. Muitas vezes as pessoas dizem que a Sony vai com mão dura sobre os seus estúdios, e a Xbox deixa os caras fazerem qualquer merda e saem umas pérolas aí, como nem vou citar o nome, que eu não quero hate aqui. E critico ainda mais a Xbox, porque eles não estão fazendo Gears, eu queria Gears todos os anos, porque eu amo Gears, Gears e Forza, pode ter todos os anos, coloca aí, manda para o Phil Spencer, entendeu? E a Sony eu critico pelas práticas anticonsumidoras agora também, critico pelos jogos da Plus que estão uma bosta, critico pelos serviços ruins, critico pela falta de suporte ao consumidor BR também, que a falta de suporte é enorme em relação ao consumidor BR, a gente não tem Playstation lá, aqui por exemplo, mas a gente tem que avaliar tudo de bom que todas as empresas também trazem, e a Sony vem trazendo muita coisa boa, que são seus exclusivos, são novas IPs, é um hardware muito bom, um serviço de network bom também, tudo isso aí, entendeu? Então ó, parem com esse bababá, parem com esse mimimi, porque na minha opinião, quando vocês pegam isso, trazem isso, vocês estão basicamente falando, aí a Sony tá respondendo a pirataria Activision, porque o serviço dela é 100% bosta, e não é 100% bosta, é um 50-50 ali, sacou? Bem, comenta aí o que vocês acharam a respeito disso tudo que eu falei, vocês estão de acordo ou não, vocês acham que é uma resposta realmente, ou vocês acham que foi, simplesmente, o momento que se encaixou, vazou a Spartacus, vazou a pirataria, e pronto, o Xbox comprou a Activision, o que vocês estão achando disso? E bem, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então falou, blogging, aquele abraço, e fui!